A Escola de Natação Amaral está completando 45 anos e a sua história faz parte da história de vida de seu fundador Célio Amaral, que já na década de 60 tinha o esporte como uma forte paixão. Formado professor pela Escola de Educação Física, atual curso de Educação Física da Universidade Federal do Paraná, escolheu a natação como filosofia de vida. Nós somos uma geração privilegiada, porque nós vivemos aí praticamente em dois milênios. As pessoas que têm 70 anos ou mais passaram décadas e viram o progresso no mundo se consolidar de uma maneira extremamente rápida. Foram gerações e gerações que passaram nesse tempo, desde o telefone a disco até o celular em hoje em dia. Então, quando nos anos 60 entrei na Escola de Educação Física, a minha paixão pelo movimento e pelo esporte era muito grande, até se definir pela atividade em natação. E a atividade em natação é uma atividade em meio. É através de natação que nós podemos realizar o processo chamado educação, e assim transformar pessoas para um pleno exercício da cidadania. Anos 60, em Curitiba, as pessoas tinham até vergonha de andar com agasalho na rua. Ninguém fazia muito movimento, ninguém fazia muita atividade física. Para ter uma ideia, não existia o Parque Barigui. Quando eu comecei a lecionar, nos primeiros anos de 1971, 1970, eu levava meus alunos para correr dentro do que hoje é o Parque Barigui. Antigamente só tinham trilhas, tinham no meio do mato, onde as crianças voltavam respirando um ar puríssimo. E a minha paixão pela natação começou nessa época. Em 1967, na Escola de Educação Física, eu já sabia nadar, mas aprendi a nadar com técnica, aprendi a nadar aos estilos. E já no início dos anos 70, eu trabalhei na Escola de Educação Física, antigamente, e depois se tornou o Curto de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. Lá eu fiquei 21 anos na disciplina. E de lá eu pregava algumas ideias de que a gente deveria ter uma estrutura ideal para o ensino da natação. Depois de ter passado por uma instituição modelar, que era a antiga Escola Técnica Federal do Paraná, onde eu trabalhava com aulas de educação física e também com natação, tivemos lá uma geração esplendorosa que se tornaram meus amigos. E nós nos reunimos até os dias de hoje. Ano passado, completamos 50 anos daquele início daquela equipe fabulosa da natação da Escola Técnica. Depois trabalhei um pouquinho no Clube do Golfinho, até que realizei um sonho. E eu costumo dizer que sonhar é o primeiro passo de qualquer realização. E assim, junto com o meu primo, com o Homero Amaral Cidade, nós fizemos esta primeira piscina que está ao fundo e começamos a trabalhar em 1979. Porém, em 1977, eu já dei entrada na prefeitura do que seria a escola de natação, do primeiro projeto. E a ideia era ensinar a todas as pessoas que moravam em Curitiba a nadar, aprender a nadar. Com relação à segurança aquática, tinha um comodoro da Cruz Vermelha Americana, que dizia, todo americano um nadador e todo nadador um salva-vidas. Então, além de se salvar, poderia salvar a vida de mais alguém. E assim foi o princípio de tudo. No primeiro dia desta piscina, eu falei para o meu companheiro e auxiliar, Carlos Alberto Provinho, o Chicão, que a gente precisaria fazer outra piscina imediatamente. Ele disse, mas você está louco. Primeiro dia, você já quer fazer outra? E a gente estava recém começando o trabalho. Porque nós víamos a necessidade de atender cada faixa etária dentro de um ambiente apropriado. E assim, de 1979 até 1990, nós fomos construindo uma piscina atrás da outra. E com cada uma para uma faixa etária, com vestiários adaptados, com uma metodologia e um trabalho diferenciado. Um número pequeno de pessoas, um número pequeno de alunos, onde pudesse haver não apenas o trabalho para o desenvolvimento psicomotor, ou seja, da motricidade, ou seja, aprender a nadar com técnica. Mas que também contemplasse o aspecto cognitivo, o afetivo, o utilitário, o recreativo, o competitivo e assim por diante. A Escola de Natação Amaral é a única do Brasil com sete piscinas, cuidadosamente pensadas para atender diferentes faixas etárias. Venha conhecer e fazer parte desta história. Escola de Natação Amaral, 45 anos, ensinando gerações a nadar.